Fala galera do Narguili Club, beleza? Tati Oliveira, mais uma review com vocês. Bom, hoje não vou fazer review de fumo, vou fazer review sobre esse carvão novo, Gine Coco, carvão da Mia. Bom, vou falar pra vocês que me surpreendeu. Quando eu abri a caixa, quando eu olhei o carvão, achei que talvez não seria muito bom. Ele aparentemente é um carvão meio regular, às vezes vem umas peças um pouquinho quebradas. Achei que seria aquele carvão frágil que você só bate no Narguili e ele já dissolve, já se desfaz inteiro. Mas não acontece isso. Fiz o teste, ele não quebrou, não é um carvão que quebra fácil. Ele tem um acendimento rápido até, seis a oito minutos pra acender as três peças. Não foge do convencional, é o tempo médio aí dos carvões de coco. Ele solta bastante cinza, porém, o tempo que você consegue fumar, vocês são duros em média cinquenta minutos, uma hora mais ou menos, então normal. Se você colocar um abafador, sem problema nenhum, tá? Então, eu particularmente gostei do carvão, achei um carvão bom. A Mia veio bem forte nesse aspecto, me surpreendeu, porque a princípio eu achei que não seria muito legal. É isso aí, galera. Eu espero que vocês gostem, experimentem, vale a pena. É mais uma opção de carvão que nós temos, tá? Inclusive, essa caixinha foi cedida pelo Rio da Tabacaria, já está disponível pra compra no site e também na loja física. E é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Deem like no vídeo, inscrevam-se no canal do YouTube. Qualquer dúvida, por favor, deixem seus comentários no vídeo ou direto na página do Narguile Club no Facebook. Curtam a nossa página, acessem o site www.narguileclub.com.br E é isso. Espero que vocês gostem. Muito obrigada. Um beijo pra vocês e até a próxima.